Bom, temos aqui uma Land Rover, delegada de barro, tadinha, mas isso daí é o que eles pregam, top, top essa cor, teto preto, mas eu acho que a novidade mesmo do salão na Land Rover seria essa daqui. Vou mostrar pra vocês, Evoke, porém, conversível, a Evoke passa a ser vendida aqui no Brasil no modelo conversível, ela é um modelo duas portas, muito top, superior é o mesmo, tem o pessoal pedindo pra eu testar também, eu acho que eu consegui uma Evoke pra avaliar, vamos ver se a gente consegue fazer. Não é do modelo novo e nem do conversível, infelizmente, mas quem sabe uma hora o pessoal da Land Rover não libera pra nós. Isso aí, galera, top demais ficou, top demais, 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 show. Aqui tá a Evoke normal, que pra mim já é muito top, é um carro que não pode entrar, os caras trancaram todos, mas nada de diferente com relação à conversível, a não ser mesmo só ter o teto. Agora, essa galera, também é top, Hand Rover, SVR. Essa é como o pessoal já fez o teste dela, este carro tem a suspensão da molhada como tá abaixo, é regulável, olha o tamanho da roda deste carro, é animal, animal. Este carro tem um barulho do motor muito lindo, infelizmente vocês não podem ouvir, mas tem alguns canais no YouTube que fez o vídeo deste carro já, teve a possibilidade de avaliar este carro. E o carro é sensacional, muito top, é muito forte, é um 5.0 V8 de 550 cv, 68 kg de torque, 4.70 a 100, uma velocidade máxima de 260 km por hora. E sabe o peso? Mais de 2,5 toneladas, galera, é isso aí. Muito top o carro, velho. Bom, essa é uma Discovery, a gente não tem acesso a ela, lindo carro, lindo carro mesmo, as rodas gigantescas também, uma traseira maravilhosa. Hand Rover, Discovery, Show de bola, Show de bola mesmo. Engraçado que, se olhando assim, ela parece ser tão larga também, ela parece ser mais alta do que larga, câmera de ré, luz de LED, animal, 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 animal. Para quem gosta, animal, animal. E aí